No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez uma informação importante, tá? Sobre Soares, mudança de decisão. Soares pode ficar no Grêmio? Olha quem falou, hein? Pedro Ernesto Dernardin tem informação, a gente vai mostrar e falar sobre isso agora. Mas antes, galera, vamos lá na Aposta Ganha, para fortalecer a nossa parceria aí com eles, a Aposta Ganha, que está aí te dando 5 reais só de tu te cadastrar. Mano, tu não paga nada, é de graça, tu vai lá, te cadastra de graça e ganha 5 pila na tua conta da Aposta Ganha, pode brincar à vontade por lá, beleza? Espero que vocês cadastrem para me ajudar também aí a bater a meta com eles de cadastro. Tamo junto, posso contar contigo, comenta aí se tu te cadastrou, quero ler teu comentário aí depois, beleza? Grisada, bora lá então, porque é o seguinte, muito importante esta informação trazida por Pedro Ernesto Dernardin. Ele trouxe a informação de que Luiz Soares pode mudar de ideia e permanecer no nosso imortal tricolor. É isso mesmo, vou falar para vocês agora, vou mostrar. Ah, e lembrando também, né, Luiz Soares, juntamente com Carbagio, foram convocados, né, serão convocados aí para os próximos amistosos da Data FIFA. Então, vamos lá, façam aí as suas apostas também na Aposta Ganha, porque vamos ter Soares ano que vem, bora assistir. Vamos entender hoje de uma pessoa, um conselheiro do Grêmio, importante conselheiro do Grêmio, que se relaciona muito bem, porque, sabe, tem as atividades com empresários de jogadores, que Soares abriu a possibilidade de continuar no Grêmio. Ah, mas essa informação, tu tinha que começar um programa com ela. Não, não, isso é informação. Falou de salame. Falou de salame. Falou de salame. Não, mas o Botafogo joga. Mas tu tá dizendo que o Soares já fica mais... Chegar se não passar um salame agora, tu me dá uma informação dessa. Não, eu ainda tô com o cheiro de salame na mão. Então, deixa eu dizer o seguinte, a informação, não, a informação, ela precisa de uma série de confirmações. O que que tem de novo? O Soares admite continuar em Porto Alegre. Ah, talvez lá nos Estados Unidos, o Messi não queira mais, talvez ele tenha brigado com não sei o que. Não, mas melhor, Pedro tá emocionado, entendeu, Pedro? Não, não chora, não chora, não chora. Pedro é muito forte isso. Não, está aberta esta possibilidade, é esta a informação. Não vamos adiante disso porque é só isso, por enquanto. Liga pro Berton Celi e manda ser hiper quarta-feira. Eu passaria pro Inter, agora eu sairia daqui pra trabalhar e voltar com isso. Cidade Dias abre o Twitter e diz o seguinte agora, Pedro Ernesto informa que Soares ficará no Grêmio. Não, o pior não é isso, o pior é o Gabar na redação. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que arrastar. Agora com ele é o problema. O Grêmio na sexta-feira, sexta ou sábado, colocou no site dele uma nota esmiuçando, assim, dando um raio-x de tudo que moveu o Soares, né? Só em produtos do Soares, licenciados, 10 milhões na loja. É, na verdade, ele só passou aquela matéria, é só o que vendeu na loja, né? Mais de 40 produtos diferentes foram lançados, desde balde, pipoca até cu e garrafa térmica. Um total de 42 mil itens. Com a marca... É o que movimenta Luiz Soares no Grêmio, né? É o que movimenta. Não adianta, a marca de Luiz Soares é muito forte e, com certeza, o Grêmio, né? Juntamente com seus investidores, sabem dessa força que o Soares está tendo aqui. E se Soares está disposto a conversar, meus amigos, meus amigos, já mudou o patamar. Já mudou o patamar dessa novela. Poderemos ter Luiz Soares para 2024? Vamos ver nos próximos capítulos. Pedro Ernesto Denardim acabou de confirmar aí que o Soares estaria disposto a conversar. E lembrando, Soares e Carbajo foram convocados para a seleção uruguaia. Soares quer saber de futebol ainda. Ele quer desafios. Ele não se aposentou. Ele não está indo para Miami para jogar showball. E o Messi, não sei se ele continua no Inter Miami ano que vem, hein? Tem uns papos dele ir para o Barcelona emprestado. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos. Deixa o teu like, te inscreve no canal e não te esquece. Vai na aposta ganha, preciso muito do apoio de vocês. Porque vocês não pagam nada e vocês vão estar me ajudando aí se cadastrando. Link no comentário fixado e no QR Code que está aparecendo aqui na tela para vocês. Tamo junto, Curizada! Valeu, abraço! Falou e fui!